Perfeito, e ela fala justamente isso, ela fala, bom, então, já que vocês... O Uther preocupa muito com isso, por acaso da questão das leis, ele não é o praticante da lei, mas ele não quer causar problemas para... Para a guarda, para a regente, e tudo mais. Exato, ela fala, a própria Alu Sair fala, bom, é claro que eu poderia, eu mesmo, tomar esse tipo de partido, mas eu acho que a gente deve respeitar a hierarquia que os Purple Dragons fizeram, e os soldados, a guarda de Kormir faz em relação às suas armas e à magia, então, o lacre permanecerá, mas tomem-se esse documento, ela entrega um pergaminho para vocês, um único pergaminho, tá? Quem que pega o pergaminho? O Zig pega. Ela entrega para o Zig, este documento, se vocês forem no portão 13 aqui, tá gente, o Horn Gate, levem este documento lá, que eles liberarão as armas para uso interno e externo na cidade, caso vocês precisem. Caso vocês saiam da cidade, eu recomendo que façam isso, e é padrão já fazer a liberação, mas caso precisem uso das armas de forma interna, em Suzale, procurem pelo Capitão Lacrol, no Horn Gate, para liberar as armas. Entendido? Infelizmente, eu não posso fazer esse tipo de liberação da parte mágica, né? A parte mágica da conjuração de magias ainda precisa de uma burocracia um pouco maior para ser usada dentro da cidade. É, estamos investigando, estou torcendo que não seja necessária a utilização de armas. Bom, se vocês, aí fala agora quem fala é a Nolara. É, na Torre do Mago Real, vocês poderiam pegar uma autorização para uso mágico de posse de uma autorização de maior patente, se a Lusair quiser passar para vocês. A Lusair, tudo bem. Ela pega em próprio punho, pega um pergaminho em branco e escreve de caneta, ela pega uma caneta de pena, escreve ali autorizando o uso de magia, mas tem que ser submetido à Torre do Mago Real, que é o item 3 do mapa. E ela pega um brasão com vela, na tonalidade vermelha, fecha, marca esse pergaminho, assinando, e entrega para o Zig. Bom, se for necessário, então, procurem a Torre Mago Real, para poder tratar de uso de magia dentro dos limites da cidade. A das armas é mais simples. Senhores, eu vou precisar me retirar. Mais algum assunto? Não, eu acho que já sanamos todas as dúvidas, não há tempo a perder. A gente também já está saindo. O Zig se levanta enquanto ele ajeita as coisas, guarda o pergaminho assinado, né, autorização na sua bolsa lateral. Ele também pega uns pedaços de queijo, de pão, se tiver ali umas coxas de frango, e põe dentro da mochila também. Nunca se sabe quando é necessário fazer um lanche. Vamos, senhores. Eu acho que não podemos perder tempo. Eu vou até a Torre do Mago. Preciso dessa autorização. Eu acho que a utilização de espada nessa missão de investigação pode chamar a atenção. E as magias podem ser uma aliada? É... É Matias, né, ou Sherlock? Isso. É o soldado que ficou aí. O Paul Drago que ficou, né? É. A Lussair e a Maga, tá? E a Maga... Nolara. Nolara. Elas estão saindo, tá, gente? Tá, sim. Elas sobem lá pro andar de cima e vocês escutam o barulho do... O barulho lá dos... Dos cavalos. Quer ver? Deixa eu fazer o barulhinho do cavalo aqui. O... É... Só... Por questão de... De... De logística... É... Vocês podem ficar à vontade pra visitar o que vocês quiserem. O que que você acha, Ozig? Que eu tô passando já, é meio-dia, tá? De você pegar... Uma carona com elas? É... Até... Até aqui, ó. Pode ser? O Carlin pode te acompanhar depois, até a torre. E... E eu e o Matias, a gente desce... Lá pra... Pra onde o... O soldado foi encontrado... Lá na... Nos estaleiros. Foi aqui, Leona, no A4, tá? Ah, é o A4? É. Foi no A4. Ah, no cara ali, tá? E... E aí a gente se encontra... Lá no portão... Né, no... Em... Horgnite... Horgate. O que que vocês acham? Eu acho perfeito. Pega um pedaço de queijo, começa a mastigar e fala... Vamos, Iggy. Vamos. Nossa... Eu já tô... De pé... E... Pega as coisas e... E saio. Eu queria saber, ô... Sherlock... Eu tinha visto isso, mas eu não tive tempo hábito de combinar com você. Eu posso ter um cachorro como montaria? Um cachorro? Pode. Isso, um mastife. Pode. Aqui é bem grande, sabe? Tipo um fila. Pode. Ele é... Aí, vamos lá. Ele é agressivo? Ele serve pra combate? Porque se vir pra combate, o pessoal talvez não deixe você entrar com ele na cidade. Se ele for manso... Beleza. É uma montaria. Tá. Eu tento ensinar ele a ser um cão de guarda e tal, mas ele é muito dócil, dispersa face às minhas tentativas de adestramento. Ele tá lá fora. Você saiu, Zig? Todos saíram, na verdade, né? Sim. Sim, a ideia é que... Os dois peguem ali carona com a... Com a carruagem, né? E aí eu desço ali pro A4. Com o Matias. Tá bom. Aí fica... Vou fazer essa interação do Zig e de vocês. Quando vocês estão saindo, o Murtor fala... Meus amigos, o que eu faço com essa sacola aqui? Eu olho pra sacola e... O que tem dentro da sacola, Murtor? As moedas, né? Ah, eu acho que são moedas. Só uma observação. A princesa e a maga carregaram a caixa lá pra cima com o resto das adagas, tá? Ah, tá. Não deixou aí, não. Eu peguei, então, a sacola e falo... Obrigado, Murtor. É... Acabamos que estávamos tão... Apressados que esquecemos. Nossa, olha só. Ele pega na mão pra te entregar. Ô... Toku, Toku. Eu tenho quase certeza que aqui tem... É... 4 de 100 moedas de ouro. Meu Deus. É muito dinheiro pra... Conta aí pra mim, por gentileza. Aí pode rolar, bufanga. É... Acho que o... Por torno, ele pode guardar aqui na base, depois a gente pega isso. 224 moedas de ouro, então. Podem anotar. Eu concordo com o Uther. Eu peço, no caso, para o morto guardar dentro do recipiente que a gente está deixando ali dentro do alojamento. E se a gente precisar do dinheiro? Será que precisaremos? Não sei, a gente pode tentar pagar por um favor. Acredito. Acho que ele tem razão. Acho que cada um de nós pega cinco moedas. Uma moeda de ouro, dependendo do que for, é mais do que um dia de trabalho. Eu pego ali, então, cinco moedas de ouro. Também. Então, vai ficar aqui... Vai ficar 13, né? Duzentas e três moedas restantes guardadas ali, não é? Sim. Duzentas e treze... Moedas... P.O.s, né? É, cada um pegou cinco, né? Sim. Guardadas... Na base dos arpistas. Ele é... Então, eu guardo sim, claro, claro, claro. E ele fica lá embaixo. Agora eu vou fazer a interação do Zig Zig. Você sai. As carroças estão se preparando para sair, as carruagens. Você quer pegar carona, você vai com o teu cachorro. O teu cachorro está por ali? É, eu coloquei a marrilha ali, junto de alguns cavalos, ali, próximo à porta. Como que é o seu cachorro? Conta pra gente, por favor. Ele é um mastife inglês. Ele tem um tom dourado, próximo do caramelo. E nas patas, na ponta das orelhas e focinho, ele tem aquela nuance preta, que é a característica da raça. E o nome dele é Senhor Bernardo. Senhor Bernardo. Deixa eu anotar o nome do cachorro aqui. Cachorro montaria Senhor Bernardo. Depois, se você tiver uma imagem, manda lá no zap, por gentileza, que eu subo aqui para o ouvinte. Eu te mandei no Skype, no chat do Skype. Ah, já mandou, já. No WhatsApp, se for o caso. Deixa eu pegar aqui. Não, pode, tudo faz. Depois eu... Você pode mandar no WhatsApp? É mais fácil para eu me pegar. Mando, mando sim. Beleza, então você vai com o seu cachorro, você não vai com as carruagens. Isso, eu vou montado no cachorro, mas eu acompanho as carruagens. Eu mandei lá no chat, lá. Tanto que ele é bravo, lá. Do jeito que ele está esperando o Zig lá de fora. No chat do Flash. Da Twitch. Eu vou, então, para a carroça, tá, Serloque? Acompanhando ali para a gente ir, tanto eu quanto o Zig na torre. Ah, então, isso que eu vou perguntar. Vocês dois, Tocu e Uther. Vocês tinham dito que ia aqui embaixo, no A4. A carroça vai para cá, ó. Na verdade, ela vai para o 36 aqui embaixo, tá? Não, é o contrário. Vai eu e o Zig. E o Uther vai com o Matias. É, porque eu pensei que ela poderia dar carroça para ele, Serloque. Até aqui, mais ou menos, ó. Tudo bem, eles podem pegar. Mas o Matias, ele falou que não vai sair daí, não, tá, Leonardo? Ele não vai me levar até a 44, lá onde, não? Ele fala, desculpe, senhor Uther, mas eu preciso ficar aqui na base dos arpistas, aguardando o retorno de vocês. Foi a ordem da senhora. Vocês podem conversar com ela que, certamente, eu vou. Mas a ordem que ela me deu foi de ficar aqui. Você pode conversar com ela, tá, Leonardo? Ela tá lá fora ainda, preparando a carruagem. Mas, tipo assim, ela tinha explicado essa ordem antes, que ele não ia sair daí e tudo mais? Ela falou, o soldado Matias vai ficar aqui na base, esperando vocês retornarem com informações ou com o próprio preso. Aí vocês vão avisar para ele e ele vai vir me avisar. Ela falou isso. Eu chego nela. Com licença, Milady. Pois não? O Matias me apontou uma situação. Eu gostaria de pedir autorização para que ele me levasse até o estaleiro, onde tudo aconteceu e onde o guarda foi encontrado, para que a gente iniciasse as investigações. Eu tô deixando no mudo aqui, porque a bomba tá ligada, tá fazendo barulhão danado. Ela fala, bom, tudo bem, tudo bem, se você acha mais pertinente, mas assim que vocês tiverem informação, peça que ele vá me avisar. Volte e volte para o... E vocês me aguardem aqui, na base, combinado? Combinado, combinado. Então, ela fala, Matias, pode acompanhá-lo, sem problema. E aí, Leonor, você vai descer com ele para o A4 e o Toku e o Zig vão para o A3 aqui em cima? Isso. Só que vocês vão dar a volta aqui tudo, né? Pelo que eu entendi, vocês vão fazer essa volta aqui, né? E isso. Tá bom. É... Então tá, vamos lá. As carruagens se preparam. O Toku vai com a carruagem? Vou pela carruagem, enquanto o Zig vai pela montaria dele. Entendi, tá. Cara, vocês veem ali a cidade movimentada, tá? Barulho de movimentação das pessoas. E tá chovendo, né? Aquele barulho de chuva constante. Ainda está chovendo. Deixa eu botar até baixinho aqui no Roo 20, um barulho de chuva. Deixa eu ver se tem chuva aqui. Eu não tenho barulho de chuva. Tem. Vou botar bem baixinho. As carruagens vão se movimentando pela cidade ali de Kormir. Naquele lugar mais movimentado. E lá dentro vai seguindo ali Toku junto com a carruagem da própria regente. Do lado de fora vai o Zig com seu cão. E mais ou menos quando vocês chegam aqui, a carruagem, ela fala, Bom, eu vou descer agora por essa rua. Você vai ficar por aqui, Toku? Sim. Bom, então ela deixa você ali. E tá você e Zig aqui. O que vocês querem fazer? Vamos seguir o fluxo da rua do trânsito até a torre do mago e eu vou caminhando lentamente com o senhor Bernardo do lado do Toku seguindo a velocidade dele mesmo, assim, sem ter que forçar uma marcha. E o Zig vai prestando atenção na paisagem urbana, né? Tentando ver se tem pessoas nos seguindo, já que existem possivelmente pessoas infiltradas, né? Que tramam contra os interesses de suzeio. Beleza. Joga vocês dois. Bufang e Telemarcos. Um D20, por favor. D20? D20? O meu foi? Não apareceu aqui pra mim o 3D? Meu 19 e o meu 10. Na verdade, eu não enviei no chat. Depois você ativa o 3D lá, Adlemarcos. Fica lá na engrenagem. Deixa eu ativar aqui. Porque ele não ativa sozinho, não. Beleza. Não, mas o meu tá ativado, cara. É? Tem aqueles dois marquinhos? Tá tudo marcado aqui. Ativar dados avançados, ativar dados 3D e lançar automaticamente dados 3D. Tá bom. Você tirou o 10, né? Você tirou o 10, né? Não, foi o... Eu tirei o 19. É, eu tirei o 10. Tá. E o Zig, o 19. Beleza. Vocês continuam seguindo ali. Tem muita gente se movimentando. Dia típico de suzeio, bastante movimentação. Mas nada que chama a atenção de vocês. Vocês fazem o contorno aqui dessa rua principal até chegarem, atravessarem uma pequena ponte e enxergarem a distância. Essa parte aqui. da torre, né? A torre do mago real. E deixa eu pegar aqui a descrição dela certinho pra vocês. Só um minuto. Calma, calma, calma. É, cadê, cadê, cadê? O que eu botei em português? Sabe de uma coisa, Tocco? Eu... Quando for mais velho... Eu ainda quero ter uma torre desse porte. É uma bela torre. Eu pretendo um dia restaurar a paz em Thay. E conto com a sua ajuda, Tocco. E a do Uter também. Não se esqueça do senhor Bernardo. E eu faço um... Um carinho nele. Com certeza. E vocês veem ali o seguinte, gente. Pera aí. É... Só um minuto. Caramba, cadê o negócio? Ah, porque eu escrevi errado aqui. Calma. Vocês veem uma imponente torre, tá? É... Ela... Ela bem... Bem bonita, bem alta. Deixa eu pegar aqui. Querendo pegar o nome de um negócio aqui. Pera aí. Só um minutinho. Bom... Não tem aqui. Não estou achando a descrição. Beleza. Vou fazer aqui uma narrativa. Minha mesmo. Bom, ela é uma torre bem bonita. Com uma alvenaria de pedra. Ela tem umas... Uns... Uns... Umas marcações meio douradas. Meio prateadas. Despontando aí. Ao redor. E tem uma movimentação de pessoas na frente. Algumas carruagens. Pessoas de... Com uma vestimenta. Mais nobre. Passando. Tem uma espécie de recepção ali. Maior. Tem uma... Um arco grande. Uma silhueta de uma porta grande. Dando abertura para essa... Para essa recepção. E tem um senhor com... Uma espécie de... Uma túnica preta bem elegante na frente. Com um papel. Ele tem uns... Bem finos. Ele está conversando com uma senhora que logo deixa ele ali e... E ele fica ali como se fosse uma pessoa que faz uma conferência de quem está entrando. De quem está procurando. O que vocês fazem? Zigue, vamos entrar? Vamos, vamos sim. Eu dou aquela... Batida com os calcanhar para fazer o cachorro andar. Chego até... Mais próximo ali da entrada. Peço para ele se sentar. Então... Pego na minha bolsa um pedaço de pão. Dou para ele. Bom menino. Bom, vamos. A porta... Se a porta estiver fechada eu vou bater. Senão eu já entro. É só uma silhueta. Já é aberta por natureza ali. Legal. Vocês vão entrando. O senhor que está de óculos. Ele fala... Por homiséquio... Qual o nome dos senhores? Os senhores têm que conversar comigo antes de entrar. É, eu estou olhando assim ao redor de tudo assim. Aí eu olho para a cara dele assim. Fala... Ah, é... Eu sou o Tocô. Me desculpe, senhor. O senhor não tem uma cara de porteiro? Eu sou o Zig Stardust. Bom, porteiro seria até, de certa forma, uma gentileza da sua parte. Devido à carga burocrática que eu tenho sofrido nos últimos dias. Eu acho que eu gostaria sim de ser um porteiro. Mas não. Não. Eu preciso anotar o nome dos senhores. O que os senhores desejam aqui na torre. Para a gente poder organizar a demanda. Os senhores gostariam de o que exatamente? A gente está quase fechando para o almoço. Eu preciso falar com o Mago Real. Eu tenho aqui uma autorização assinada por nossa regente. E acredito que os assuntos devem ser dito pessoalmente ao Mago. Ah, não. Não. Pera aí. Não. Os Magos Reais, eles não trabalham com esse tipo de coisa. Você vai passar ali. Ele aponta lá para dentro. Está vendo? Aquela... Aí ali não são balcões de atendimento. São mesas. Umas mesas quadradas bonitas. Tem candelabras brilhantes de uma luz de fogo das fadas. Conforme as ruas de Suseio. Eles não usam velas com chama. Usam fogo das fadas. E tem aquela iluminação acolhedora. E cada mesa grande dessa tem um senhor com um hobby. Alguns hobbies um pouco mais avermelhados. Uns hobbies mais brancos. Eles não tem ali um padrão de vestimento. Mas aparentemente são estudantes ou conhecedores da parte mágica ou burocrática talvez. Tem algumas mesas que estão ocupadas. Ele aponta em especial para uma mesa que está livre. É uma mesa grande. Que dá para umas 10 pessoas. E só tem um único senhor sentado. Ele tem uma túnica um pouco mais esbranquiçada até velha. Ele está mexendo em um pergaminho em um livro grande. Escrevendo uma pena. E esse cara de óculos fala. Bom, se aproxime ali do nosso caro Laterdã. Ele vai ajudar o senhor com essas questões de magia, né? Tudo bem. Senhor Laterdã. Podem adentrar. Tudo bem. Eu sigo em direção à mesa. Que ele indicou. E vou... Entro contemplando o interior da torre. Já que existem todas essas ferramentas arcanas que mantêm o lugar funcionando. Eu estou espantado. Aí o senhor levanta. Vê que vocês estão aproximando. Tocu vai também? Com certeza. Ele vê que vocês estão se aproximando. Ele empurra a cadeira para trás de madeira. Se levanta. Bom dia. O que os senhores gostariam? O que posso ajudá-los? Eu tiro da bolsa o pergaminho com um selo real. Estamos... Sim. Sim. Estamos trabalhando junto do... Dos interesses da regente. Estamos em uma missão. Eu preciso de uma autorização. Eu entrego o papel. É... O senhor quer autorização para quê? Deixa eu ler aqui. Autorização para uso de magia da própria regente. Estranho, né? Isso mesmo. É... Aqui na cidade de Suzeio. Tudo bem. É... Ele faz um sinal com a mão assim. Aí vem, cara... Um... Um rapaz jovem. Que está mais no canto da sala. Se aproxima da mesa grande. E ele fala... É... É... O... O Oradrim. É... É um menino, tá? Parece um jovem. Assim, uns 18 anos. O Oradrim. É... Tá... Ele... Eu vou precisar conferir... Essa validação de uso de magia no interior. Tá? Pela rejeite. Olha só. É... O Oradrim. Mas senhor, como é que eu vou confirmar isso? Ah, vai lá na corte. É... Isso aqui tá... Senhor, eu não tenho muito tempo sem querer te desrespeitar, mas eu acho que a carta veio selada com o próprio brasão, assinatura feita de próprio punho. Eu acho que o senhor pode tomar o meu bilhete aí como verídico e liberar logo a minha autorização para o bem da cidade, né? Ah... Meu amigo Robert Halfling, você... Qual o seu nome, por gentileza? Zig, né? É Zig. Ah, é... Então, senhor Zig, eu entendo a sua preocupação e urgência, mas nós temos uma burocracia da... magistrado mágico para poder permitir esse tipo de coisa. O senhor tem que entender que... É... É... Faz parte. O... O Zig, ele bufa, olhando para cima, para a cara do Torku, fazendo, balançando a cabeça negativamente quanto... As dificuldades burocráticas que ele está enfrentando. Imagina se todo mundo quisesse usar magia aqui dentro e a gente liberasse. Existe uma organização dos mágicos, dos magos da guerra, dos magos reais e a gente precisa respeitar tudo isso. Por mais que seja da própria regente. Eu preciso validar também, né? Qual o seu nome, meu senhor? É... É... Later... Laterdan. Eu sou o senhor Laterdan. Prazer. Prazer, Laterdan. Meu nome é Toco Carmen, sou amigo do Zig e companheiro de viagem. Eu acho válido o senhor poder validar, sim. Mas você concorda comigo que você ir lá, revalidar algo que já está assinado pela regente, ela... Você pode deixá-la um pouco enfurecida, ou até mesmo aborrecida, dado a urgência. Inclusive, a urgência de nós investigarmos e até mesmo tentar alguma coisa. E eu dou uma olhada assim pro Zig, assim, dou aquele sorrisinho de canto de boca, assim, e volto sério, assim, olhando pra cara dele. Bom, senhor. Vocês vão me desculpar, mas é o procedimento. Eu preciso validar a assinatura dela. Eu não tenho perícia pra fazer isso. Minha perícia é liberar. Mas a autorização vinda assim, geralmente, ela não é feita dessa forma. Eu preciso te ajudar pra você me ajudar? Eu falo isso coçando a cabeça. Ah, não entendi. O garoto, nosso amigo aqui, o oradrim, vai levar o... Um pergaminho pra validar? Qual ajuda, senhor, faria? Eu só queria um pouco de agilidade. Deixa pra lá. Eu falo pro menino. Então, corra como o vento, garoto. Ah, claro, 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 claro. Eu vou, eu vou, eu já volto, eu já volto. Dá licença. Ele pega o pergaminho. E ele fica em dúvida se ele sai da torre ou se ele sobe. Ele fica indeciso e sobe. Bom, aí o senhor fala pra você, podem se sentar. Quando ele voltar, a gente libera. É, vocês me desculpem, mas já passou do horário do almoço. Podem ficar aguardando aqui que eu já volto. O senhor vai almoçar? Talvez eu possa esperar o retorno do seu serviçal enquanto comemos juntos? Ah, me desculpe, Ralf, mas aqui o almoço é só pros magos. e burocratas que trabalham na torre. Eu não posso deixá-lo. Mas eu também sou um mago? Não, mas não pertence à torre. Não, desculpe. Eu trago um pedaço de pão pra você. Carne, talvez. Não sei, fruta. Você deve gostar de fruta. Esperem aí, eu trago. Mas eu preciso entrar sozinho. E ele começa a se distanciar. O que tem sobre a mesa? Tem livros. Tem pergaminhos. Canetas. Canetas de pena. Tinta. E tem duas gavetas. que estão pro lado do... Estavam pro lado do senhor Latterdan. Antes dele levantar, ele levanta. Vocês verem ali que tem duas gavetas pra cadeira dele. Só que ele levanta e vai lá almoçar. Vocês querem fazer alguma coisa? Cara, eu não quero mexer, tá? Mas eu quero dar uma visualizada do que tem ali na mesa. Ver títulos. O que é que tá escrito que dá pra ler. Coisas desse tipo, entendeu? Parece alguma organização dos feriados de Suzale a respeito de uso de magia pra elementos artísticos. É o que ele tava trabalhando quando vocês chegaram. Isso é o que tá sobre a mesa. Eu dou uma risada não muito forte, assim. Mas eu... E eu olho pro Zig. Eu acredito que os magos aqui são da minha tribo. Eles gostam de artes. E dou uma apontada, assim, pro Zig dar uma... Tipo, uma verificada, uma lida, assim. Poxa, se eu soubesse, eu teria feito uma dança. Talvez teria convencido ele. Eu consigo enxergar o topo da mesa, mestre? Consegue. Você vê o livro, a pena, os pergaminhos e a gaveta. As duas gavetas. Eu vou ler, então, os papéis. E vou tomar cuidado pra verificar, assim. Vou dar uma disfarçada, sabe? Tá. E vou dar uma olhada em uma das gavetas. Tá, vamos lá. Ele tá falando, basicamente, o livro tá falando do Greengrass. Greengrass. O primeiro dia da primavera, uma festividade de toda Feurum, que vai ser comemorada aí em Suzeio também. E aí tá autorização mágica, por exemplo, pra um uso maior dos fogos das fadas, alguma coisa usada pra fogos de artifício, coisas nesse sentido. As gavetas, ambas estão fechadas. Tem uma da esquerda, tá? A esquerda, ela tem uma fechadora bem simples. Um puxão ali, você consegue, talvez, abrir, porque ela não é muito resistente. Já da direita, não. Tem uma fechadora de metal, mas resistente. Ela tem um acabamento melhor. Ah, não. Forçar as gavetas é demais pra mim. É a minha curiosidade. Não cheguei a esse ponto. Eu vou aguardar o retorno do velho com a nossa comida. Eu tô olhando aqui na ficha aqui pra ver se tem alguma coisa. Agora eu fiquei curioso com a gaveta. Você tem, você é ladino, né? Você tem sim, bufanga. Você tem um percentual aí... Peraí, cadê? Abre fechaduras 10. 10%. Narrativamente, eu posso te dar algum benefício, caso você faça alguma coisa interessante, tal, diferente. Use, por exemplo, ferramentas, que imagino que você tenha. Você tem ali, por exemplo, deixa eu ver aqui, ferramentas de ladrão, por exemplo, tá? Assim, enfim, narrativamente, dependendo do que você fizer, eu posso te dar algum benefício ou prejuízo, caso você queira usar. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu olho pro Zig, aí faço a pergunta. Zig, gostaria de ver o que tem na gaveta? Pode ser importante, mas a gente não pode ser pego, e isso também não pode atrapalhar nossa missão. Você, então, vai ter que ficar sobre alerta. E aí, mestre, eu vou descrever o que eu pretendo fazer, tá? Eu quero pegar a caneta, tinteira, aquela ponta da caneta tinteira, com a caneta. Ou só tem a caneta, ou só tem pena? Só tem pena, nesse caso. Mas você tem ferramenta de ladrão, tá? Você tem gasoa. Tem? Gasoa, é. Tá, então vou pegar meu kit de ladrão. Eu vou pegar aquelas mixazinhas, assim, pra... pra mexer na gaveta. Vou analisar a gaveta. Ela tem... Ela parece TTO mágica? Então, vamos lá. Tem a gaveta da esquerda e da direita. A da esquerda era mais simples, e da direita era mais sofisticada, mais robusta. Você não sabe se tem TTO mágico, tá? Tá. Então, eu olho pro Zig. Eu vou na simples Zig. Eu acho que vai ser mais simples a gente... Talvez conseguir. E aí eu pego exatamente as duas mixazinhas e vou tentando abrir ela sem forçar muito, tá? Sempre aparente. Você quer fazer correndo? Com calma? Não, com calma, dado que o Zig tá vigiando. Porque qualquer coisa eu paro, guardo os negócios rapidinho e enfio dentro da bolsa. Tá. É... Eu vou te dar mais... É, eu vou... Eu vou um pouco à frente, mestre. Sim. Pra direção que o... Que o cara entrou pra... Pra ir buscar comida. E vou ficar ali próximo, que se eu ver ele voltando, eu dou um... Um assovio ali pro... Pro Torcu parar com o arrombamento. Tá bom. Ainda bem que eu desisti do... Especialista e triste de tiro, né, Sherlock? Pois é. Torcu, você tá fazendo com calma com a ferramenta apropriada e a gaveta é mais simples, tá? Essa gaveta é bem mais simples. Um puxão resolveria, a outra é mais sofisticada. Cara, vou te dar mais aí uns 40%, então. É bem fácil você fazer isso aí. Então, você tem 10 mais 40%, joga um D100, por favor. Ah, poxa. Vamos ver, né? Não! Cara, o que que acontece? Que mesmo assim você não consegue. Ah, Zigg, eu acho que... Minhas habilidades de rua não estão muito bem-vindas aqui. Parece... Eu falo cochichando, você não disse que era simples. É, mas eu tô achando que... Aí eu dou aquela malacada, tá, pro Zigg? Pra não... Tipo assim, não mostrar que eu não sei o que fazer. Eu chego pra ele e falo assim... Eu tô achando que ela tem propriedades mágicas ou uma propriedade que eu não conheço, desconheço. E aí eu olho assim pra baixo, tipo assim... Que merda, que mosta. Eu consegui errar. Tudo bem, então. Afaste. Eu fico de chavana ali, andando, assoviando, dando uma olhada ali no mobiliário. Eu fico passando a mão pelos tampos de madeira, assim, sabe? Porque... O meu pai era carpinteiro. Então, eu sempre tive esse contato com trabalhos em madeira. Então, eu fico avaliando. Certo. Mas você quer fazer alguma... Você tá avaliando a madeira da mesa, é isso? Isso, assim, tô disfarçando que eu tô prestando atenção em outras coisas. Tá. Beleza, assim, não nota nada de diferente da madeira. A madeira da mesa é robusta. A das gavetas, uma é robusta, a outra não. Você quer fazer alguma coisa a respeito? Torku, por baixo, o fundo da gaveta, se você não precisa abrir a fechadura, se você, talvez, remover o fundo, a gaveta pode permanecer trancada, e você consegue pegar o conteúdo, não é? Eu acho uma excelente ideia, assim. Eu penso nisso, assim, porque eu sei como constrói uma gaveta. Tá. O que você faz, Torku? Eu vou seguir a ideia do Zee, dou uma olhada, verifico como é que tá o fundo. Tá. O fundo é de um... E vou pegar uma ferramenta pra abrir, como se fosse aquele serrotezinho pra cortar a tela. Tá. Se você serrar ali, você vai conseguir que a madeira dessa gaveta da esquerda é mais simples. Você vai conseguir tirar o fundo, tá? Você só precisa fazer aí... Você vai conseguir. Mas faz, por gentileza, um... Joga um D20. Só pra saber o quão hábil você foi nessa... Nossa senhora. Você tirou quanto? Nove. Mas aí, cara, o que acontece? Jogada de atributo no AD&D tem que ser under. Então você consegue, com uma prestreza razoável, tirar o fundo da gaveta sem fazer muito estardalhar. Se o fundo sai na sua mão, fica solto. E você, junto com o fundo, vem alguns papéis. Todos esses papéis são basicamente papéis de autorização. De uso da magia interna, internamente em Suseio. De uso da magia na região portuária. Dentro de barcos, por exemplo, já na região próxima de Suseio. De adentrar na torre com autorização. Coisas assim. Pegue todos os papéis, Tô. É, eu mostro pro Zig pra gente analisar juntos. Tem todos esses. Tem quatro. Vamos lá. Autorização de uso de magia dentro de Suseio. Tem três de cada um, tá? Três desses quatro. Três autorizações. Mas tá nomeado pra pessoas, né? Não. Pessoas que receberam essa autorização ou é um formulário apenas? Então, tem um formulário pra pessoa poder anotar. Alguém anotaria o nome do destinatário desse formulário. Um pergaminho. Só que não tem nenhuma anotação nesse sentido. Só tá carimbado com a torre. Mas teria que anotar o nome do destinatário do documento. É autorização de uso de magia dentro. Autorização de uso de magia de barcos no portuário. Autorização pra entrar como se fosse entrar de forma de visitante nessa torre. Tá? e autorização pra uso de magia sobre as muralhas. Tem algum carimbo? Já tá carimbado? Já tá carimbado. Só falta botar o nome do destinatário. Ah, não. Então eu pego os papéis aí, já anoto o meu nome e saio. Deixo os caras pra lá. É... Zig, anota o seu e o do Uter. Eu faço isso. Ok. Você vai pegar tem três de cada. Ou seja, tem doze papéis. Eu falo nos três, né? Você vai pegar... Não, aliás, são três de quatro tipos. São quatro tipos. Você vai pegar quatro tipos pra cada um? É, eu pego um de cada. Tá bom. Então vai cada um. Em uma folha eu consigo colocar vários nomes, não é? Ou é individual o documento? É individual. Ah, não. Então eu pego tudo, vai. Eu enrolo esse papel e põe na bag. Beleza. E o que vocês fazem? Eu fecho a tampa, deixo organizado como se não houvesse outro dia. Então, aí que tá. O fundo da gaveta tá cortado. Como é que você faz isso aí? Tem cola no... Tem. Eu vou pegar um daqueles papéis estranhos lá de... de feriado e vou colar no fundo da gaveta segurando o fundo do negócio só pra, tipo, passar despercebido ali por um período. Beleza. Você faz isso. Você fecha a gaveta. O que vocês fazem? Cola lá. Tá meio tosco, tá? Não, eu sei que tá tosco. É o momento da correr. Vamos embora. Vamos embora. Tá bom. Saindo da torre? Vamos sair. O Zig já chega, monta no cachorro. O senhor Bernardo. E eu vou seguindo o senhor Bernardo e o Zig. Isso... Isso pode gerar um problema pra gente, mas pense que estamos fazendo pra um bem maior. Bom, corta a cena. Úter e Matias, vocês descem pela rua. Você quer fazer alguma coisa ou quer ir direto, ô Leonardo? Não, direto. Vocês passam ali pelo lugar meio movimentado, chegando perto do porto. Tem bastante carruagem, carroça passando, gente vendendo coisa, colocando em barco. E próximo, de fato, dessa dessa estalagem aí. Deixa eu mostrar pra vocês aí o nome dela de novo. locais de suzeio. Pera aí. Pronto. Vou mostrar pro chat também. Vocês estão agora na estaleiro Lucario. Tem uma placa de madeiras na porta dele com essa descrição, Lucario. É curioso que não tem carroças do lado. Tem um Purple Dragon parado em frente. Tá? Só um parado. O lugar fica bem próximo. Ele é bem simples, tá? Uns barcos pequenos parados no porto em frente a ele. O que vocês fazem? O que você faz? Quando a gente partiu, eu vou conversando com o Matias. O Cavaleiro Púrpura, o Dragão Púrpura, né? Que tá temporariamente preso. É conhecido o seu, Matias? É, pois é. Sim. É, eu conheço. Eu trabalhei com ele um tempo. Não trabalho mais, mas já trabalhei com ele. É. É. Esse trabalho, no caso que vocês... que ele estava ali, é escalonado, né? Escalonado? Sim, nós temos uma ronda, uma... um turno, né? Sim. E aí, por exemplo, hoje é ele, amanhã seria outro. Então... Não repete os... os... os Dragões Púrpura, ou repete. Repete, depois de um perigo. Depende do local da cidade. Aqui perto do porto, o... as folgas de turno, o... o turno é feito com mais intensidade, de certa forma. então... a variação... a repetição de soldados é até uma frequência maior. Chega a ser duas, três vezes por... é... aliás... duas vezes por semana. Ok. E no caso, ele que estava presente aí no ocorrido, né? Sim. Então... se há de convir comigo que a pessoa... ou... o fato dele ter sido enfeitiçado, encantado, seja lá o que aconteceu com ele, coitado, é... foi por azar, ou se era pra ser ele mesmo, a pessoa sabia que era dia dele trabalhar. A pessoa parece que sabia da escala dele. Olha... não sei se foi coincidência, se foi por acaso... Ele... o... o nome dele é... Onó... Onófrio. Onófrio, ele é um bom soldado. Ele... ele não tem família em Suzale, tá? Ele mora sozinho numa... numa espécie de um... um... um local com várias pessoas que moram, uma... um quarto comunitário. Ele é um... ele vende... pelo que eu sei, né? Que eu convivi com ele. Ele não tem muitos recursos financeiros. Como todo soldado, ele... deposita algumas mágoas nas tavernas no final dos dias, quando não está de turno. E que eu saiba, ele não tem nenhum problema relacionado ao... o Porco Dragon, tipo, nenhuma... Não houve problemas em relação a ele que eu saiba. E aí E aí E aí E aí